Olá pessoal, é a vida do viajando mostrando aqui pra vocês hoje a pedra do padre Cícero aqui em 2 Iacho aqui nas Alagoas, isso aqui é o rumo de Palmeira dos Índios, que é as escadarias, você vê aqui numa pedra grande a igrejinha aqui ó, aqui foi rezado missa pelo padre Cícero, o juazeiro, ele veio pra cá, pra cá pra vocês e passou aqui um rumo de missa com essa pedra que é um lugar de devoção, o pessoal vem todo ano aqui, mostrar pra vocês lá de baixo agora, pra vocês ficarem conhecendo aqui tá com o tempo que eu tinha passado, agora tô passando de novo, com dois anos que eu tinha passado, depois que eu fui ao Pernambuco não tinha voltado mais pra aqui, hoje eu tô voltando, mostrando, tudo bom amigo? mostrando pra vocês aqui ó, as escadarias, lá em cima a igrejinha, lugar bonito aqui, turístico aqui da cidade, de 2 Iacho aí eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, aqui ó aí eu tô mostrando aqui pra vocês hoje fica aqui na beirada dessa rodovia aqui da BR bonita aqui ó bonita edificação aqui ó as escadarias ó sobe aqui ó sobe aqui ó a igrejinha ali em cima aqui tem um povoadozinho ó e aí oi irmão, que ano foi construída aqui essa pedra, aqui essa edificação aqui essa edificação aqui em cima da pedra, que ano foi construída, você sabe dizer? não, só Dona Maria sabe ver aqui não que ano foi construída, essa construção aqui? cinquenta e seis a cinquenta e sete o padre Cício veio aqui, não foi? ele já passou por aqui uma vez mas você passou por aqui por que o pessoal botou pedra do padre Cício? não, eu não posso, agora se ele ter passado o padre Cício não pode fazer eu ouvi um pessoal falando antigo né? mas as vezes o pessoal erra também né? é, não, isso aí foi uma promessa uma promessa né? tá certo, obrigado meu amigo a igreja aqui ó é isso aí pessoal vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo terminando aqui com a imagem aqui da da pedra ó foi uma promessa que o pessoal fez cinquenta e seis para cinquenta e seto anos essa construção aqui vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo